A história do Remo, na verdade, começou em 2012, no Rio de Janeiro. Eu estava morando lá, fazendo faculdade de engenharia naval, e morava perto da Lagoa. Um amigo meu acabou me chamando para conhecer o Remo, e eu sempre gostei muito de esporte de água. Falei, por que não? Fui lá, comecei no Flamengo, e acabei me apaixonando pelo esporte. Em 2016, eu me mudei para São Paulo, voltei, terminei a faculdade de engenharia no Rio, e voltei para São Paulo, e fui remar no Clube Bandeirante, na Raia da USP. E foi lá que eu comecei mesmo a me dedicar ao Remo como um esporte. Comecei a treinar forte, comecei a ir para a competição.